Bom gente, eu sou o Sérgio e vocês estão no canal Curto Duas Rodas Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você o painel da Intercept O que vem e na minha opinião o que falta nesse painel Olha só, é um painelzinho bem simples Acho que dá pra ver daí É um painelzinho bem simples Aí eu vou te mostrar nesse vídeo o que falta e o que já vem nesse painel Então, aguarde aí e vamos pro vídeo Bom gente, esse aqui é o painel da Intercept É um painel bem simples, eu acho muito bacana Mas tem coisas aqui que eu acho que deveria ter nesse painel Mas é claro, é só uma opinião minha Depois vocês deixam aqui nos comentários o que deveria ter e o que deveria não ter nesse painel Beleza? Mas esse painel é um painel bem simples Já tem aqui o velocímetro normal que vai até 200 km por hora O contra-giro, vou falar mais aqui Aqui vem o trip total Essa moto tá com 552 km, tá novinha ainda Tá com o trip A, tem o trip A Trip B, o marcador de combustível desse lado aqui Beleza? O outro lado tem outras informações Tipo, a bateria, ó O farol alto Deixa eu desligar aqui O farol alto Vem o indicador de ABS O indicador do óleo E é claro Vamos ver aqui Da luzinha da injeção Também Ah, claro Desse lado também fica os piscas, tá? Tanto do lado quanto do outro Vai estar aqui Tá bom? Esse aqui é um painel Bem simples Bem simples mesmo É... Não tem essas tecnologias que tem Agora sim O que eu acho Que falta nesse painel Bom, esse painel Falta o relógio Esse painel Não tem Deveria vir Não sei aonde que os caras iam colocar Mas deveria Vim sim um relógio nele Porque a maioria dos painéis aí Tem muita... As motos que eu tinha Que eu tive Tinha relógio, tá? A gente ficava... O da Twister mesmo O da Twister tinha relógio E era um painelzinho Muito bacana Bem completinho aquele painel Faltavam algumas coisinhas Mas... Tinha bastante coisa Naquele painel da Twister Que é uma CB Que é uma 250, tá? Muito boa Moto Gente, se você quer ter uma moto 250 A Twister eu recomendo Bastante, tá bom? Então, esse painel Falta o relógio Tá? Falta o relógio nele Falta também Um indicador de marchas Nesse painelzinho aqui Falta um indicador de marchas Que eu acho fundamental Não é uma coisa assim Que eu... Que eu... Vou falar pra vocês Ah, eu não vou comprar uma moto Porque não tem um indicador de marcha Mas é uma coisa Que se tivesse Se tivesse Seria muito bom Em todas as motos Não só nessa No Royal Enfield Em todas as motos Tá bom? O que mais? O indicador de temperatura Que aqui não tem Aqui vai ter só o indicador De óleo Aqui vai ter só o indicador De óleo Não tem indicador de temperatura Do motor Geralmente Em motos maiores Tem Tá bom? Essa daqui Não tem Mas é uma coisa Também que Deveria vir? Deveria Faz falta, Sérgio? Pra mim Não Tá bom? Mas deveria vir O consumo instantâneo Dessa moto Gente Deveria vir aqui Deveria vir aqui Entre os trips Tá? Tem motos Vamos supor 250 Twister de novo Tinha É... E eu achava Excelente Eu sempre deixava No consumo instantâneo Daquela moto Porque eu tava vendo ali Se minha mão estava pesada Ou se tava levinha Entendeu? Dava pra ver ali Se ela tava Se eu tava acelerando Muito forte A CB Twister Ou Não Então O consumo instantâneo Da Twister É muito bom Aquilo ali Deveria vir Todas as motos Tá? É uma coisa Que eu gostei muito No painel da Twister Da Claro De 2019 Adiante Uma coisa também Que Falta nesse painel Que deveria ter Nesse painelzinho aqui Era O marcador de top speed Não é Sérgio O marcador de top speed É da velocidade final Você não precisa estar correndo Mas o indicador Que se você chegar a 140 Ela marca no painel Que moto Sérgio Tem isso? Pô gente A Next A 250 Next Da Dafra Tem O indicador de top speed Quer dizer A velocidade mais alta Que você alcançou Na moto Fica registrado No painel Da Next Isso também É muito bom Gente É muito bom É como se fosse Um histórico Da sua velocidade máxima Na moto Não tem? Vai fazer falta? Não Mas se tivesse Seria excelente Eu falo assim Porque muitas vezes A gente faz vídeos Como esse E tem gente Que não entende O que eu quero falar Isso eu estou falando Que eu sinto falta Não é que outra pessoa Vai sentir falta Você aí do outro lado Você aí do outro lado Está pensando Pô, mas isso aqui É só bobagem Para mim Não tem nada Nada disso Então Tudo bem Para você não tem Mas para mim Faz falta Não é uma coisa Que eu vou falar para você Eu não vou comprar A Interceptor Porque não tem Esses itens No painel Mas se tivesse Seria muito Mais completo As informações Nesse painel Do que Não ter Então é isso Que falta O relógio Que não tem O indicador De marcha Que deveria vir Já em todas As motos Quando eu comprei Gente A minha Darfur Speed Em 2008 Quando eu comprei A minha Darfur Speed Em 2008 Tinha o indicador De marcha No painel É uma motinha É uma motinha 150 Que tinha Um indicador De marcha No painel Então Desde 2008 Eu acho Que a tecnologia Já 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 aumentou Bastante Já dava para vir Todas as motos Sem Sem Desculpa Nenhuma Sem querer aumentar Preço Porque tem muita gente Que fala assim Não Não tem para não Aumentar preço Eles não colocam Porque eles não Querem Tá bom Não querem ter esse tipo De trabalho Então é só isso Tem gente que tudo Para Se a moto tivesse Um indicador de marcha Que eles teriam Que aumentar o preço Em mil Dois mil reais E isso gente Não é verdade Tá bom Então o que falta Um relógio No painel Um indicador De marcha Que é muito bacana Um indicador De temperatura Para você ficar Sabendo Se está muito quente Se vista O indicador De temperatura No painel No manual De instrução Deveria vir Que até certa Temperatura O motor Estaria trabalhando Numa faixa segura E se ultrapassasse Aquela temperatura Mostrando no painel Era melhor parar A moto Naquele momento Então é muito importante Esse tipo de aviso Aqui no painel O consumo instantâneo Que eu acho Bem bacana Também O consumo instantâneo No painel Dá para você ver Se você está fazendo Um consumo muito alto Ou muito baixo E o marcador De top speed Como na next Que eu acho Muito interessante Aquele indicador Que fica registrado No painel Mas esse É o painel Da Royal Enfuge Uma excelente moto Uma excelente moto Não tenho nada Que reclamar Você que quer comprar A Royal Enfuge A Interceptor É uma excelente moto Um ótimo custo Benefício Um ótimo custo Benefício Mesmo Valor Da moto Valor Da parcela Então vale muito a pena Eu recomendo muito A você Que está pensando Em pegar essa moto O único ponto fraco Dessa moto Que eu vejo Que é ponto fraco São os valores Da revisão E o tempo De revisão Dessa moto Mas isso aí É assunto Para o próximo vídeo Beleza? Então Fiquem todos com Deus Grande abraço A todos Comente aqui No vídeo E tchau tchau gente Fiquem todos com Deus E adeus Até o próximo vídeo Fui!